Amanda Lara, quem é o novo namorado da cantora Ariana Grande? Ariana Grande tá cantando o Thank You, Next, Next, que é o que diz assim, próximo a passar o Wandaque, virar aqui a catraca. Eu acho ela uma faça. Tu acha? Acho. Por quê? Ah, meus fãs dela. Primeiro, primeiro, ela tem 1,50m, ela não é grande. Amigo. E ela é geminiana, ela não é ariana, então ela nem é ariana, nem é grande. Meu Deus, vai girar. Gente, foi a piada mais péssima. Mas não é piada, ela não é ariana. Gente, o que é isso? Que foi... Parece comigo esse rapaz, esse é o novo boi dela? Olha, bora lá, gente. Ariana Grande, ela que se relacionou com um cara aí, o Dalton Gomes, ela ficou casada por dois anos. E segundo informações divulgadas pelo site americano TMZ, a Ariana Grande já engatou um novo romance e está namorando com o ator Aiden Sleary. E aí, para quem não sabe, a Ariana se separou recentemente, como eu acabei de falar para vocês, após dois anos casada com o corretor de imóveis Dalton Gomes. E logo surgiram rumores de um novo romance, através de interações nas redes sociais. Muita gente via os likes que ela dava no Instagram dele. E aí, eles também tinham uma aproximação bem suspeita e o que parece é que eles sempre se divertiam muito quando se aproximavam e tinham muita coisa em comum. Inclusive, eles se conheceram bastante na produção de um filme, nos bastidores ali de um filme. E fontes próximas também deixaram bem claro que ambos só engataram o namoro após terminar os seus antigos relacionamentos. Porque, para quem não sabe, esse ator Aiden Sleary, que é o novo affair de Ariana Grande, ele também, ele era casado e estava com um processo de divórcio. Tem um filho e eles esperaram tudo se resolver para poder entrar nesse novo relacionamento. É o que indica aí o site americano TMZ, de fontes mais próximas de Ariana Grande. Qual o nome do site? TMZ. Você é muito fofinha falando TMZ. TMZ. Pois é, gente. E aí, a gente só deseja felicidades. Especialmente eu estava falando TMZ. É porque a pronúncia em inglês é TMZ. TMZ. Mas assim, a gente deseja felicidades. Eu adoro Ariana Grande. Eu acho as músicas dela belíssimas. É a It Girl mesmo do pop. Eu adoro ela. E, enfim, é uma pena que tem toda uma confusão. Porque ela estava se divorciando. Ele também estava no processo de divórcio. Então, assim, que bom que pelo menos eles vieram a se assumir depois de tudo resolvido. Olha, a Ariana Grande, ela tem 1,56m e o signo dela é de câncer. Ela só é eu, amigo, então. Ela não é nem Ariana e nem grande. Ela só é eu também tenho 1,56m e sou de câncer. Não, amiga, você não tem 1,56m. 1,57m. De plataforma, né? Quando você está usando uma plataforma. Não, amiga, eu tenho 1,57m. Não tem, não, amiga. De verdade. A senhora bate na minha cintura descalça. Gente, eu estou à mesma altura da Sanji, tá? Arrasou. Tá bom, então.